Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como limpar a cabeça de impressão da impressora térmica Argox OS2140. Primeiramente, abra a impressora. Depois aperte essas duas peças para ter acesso à cabeça de impressão. Tire o Ribbon, a parte de cima pelo menos. E aqui está a cabeça de impressão. Para fazer a limpeza, use um lenço umedecido com álcool isopropílico e passe na superfície da cabeça de impressão suavemente. Depois pode colocar o Ribbon no lugar. Rebobine até que fique tensionado. Feche a cabeça de impressão. Feche a impressora. E aperte a tecla Feed. Pronto. Se precisa saber como instalar essa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. E quando precisar de etiquetas e Ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.